Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 15 minutos do dia 5 de maio de 2022, damos início à audiência pública da Comissão de Educação, à prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas escolas da rede estadual de ensino, sob o contexto da Lei 13.935, de 2019. Eu agradeço a presença de todas e todos, destaco que essa é uma audiência pública híbrida, então eu vou convidar nesse momento os nossos convidados que estão presentes para comporem a mesa aqui junto conosco. Começo convidando o representante do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro, é tanto nome aqui que está um pouco difícil, Lidston Pereira da Silva, Lidston, obrigado pela presença, pode vir aqui para a mesa junto conosco. Convido também para vir aqui para a mesa o William Santos de Souza, representante do Colégio Estadual Visconde Cairu, representante dos estudantes do Grêmio Estudantil, bem-vindo, e também o Tiago de Souza Freitas, do Colégio Estadual Raul Vidal, presença dos estudantes é sempre importante. Bom dia, bem-vindos. Temos aqui presente também presencialmente. A Jurema Alves Pereira. Bem-vinda, Jurema. Está bom, a Jurema está aqui só acompanhando, registrada aqui a sua presença, Jurema, obrigado. E temos aqui várias representações também online, que eu vou chamando ao longo da audiência, já registrando a presença da Secretaria de Estado de Educação, do Projeto ECO, parceria da Secretaria de Estado de Educação com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Conselho Regional de Serviço Social, do Sindicato de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, da Associação de Ensino de Psicologia, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, da UPS e todos os demais que forem se fazendo presente, nós vamos registrando aqui. Bom, essa é uma audiência pública que a gente considera muito importante, porque ela é balizada por uma boa novidade que a gente tem em termos de legislação federal no Brasil para a educação, que é a Lei 13.935, de 2019, que prevê a presença de psicólogos e assistentes sociais nas redes estaduais de ensino. Essa é uma lei que, ao nosso ver, contribui para uma perspectiva mais multiprofissional do processo educativo, passando de uma visão que acaba entendendo que basta uma rede com professores e outros profissionais da educação, oferecendo conteúdos, disciplinas, etc., mas sem entender que esse processo educacional tem várias dimensões sociais, psíquicas, que se entrelaçam para garantir o processo de ensino-aprendizagem. A gente vive num país extremamente marcado por desigualdades, a gente acaba de sair de um momento muito crítico de uma pandemia que permanece ainda entre a gente, colocando em evidência tanto questões sociais quanto questões emocionais, que, de forma bastante direta, têm impactado o conjunto das relações sociais, em especial os processos de ensino-aprendizagem. Quem tem filhos em idade escolar ou quem trabalha diretamente vinculada ao processo educacional sabe que é muito difícil a gente não pensar como temos uma escola antes e outra depois desse processo, por exemplo, que a gente tem vivenciado com a pandemia, que ela aprofundou uma série de necessidades que já eram latentes nas escolas, mas que agora, de alguma forma, estão gritando entre nós. Então, nós mesmos aqui no Estado do Rio de Janeiro aprovamos, no ano de 2021, a Lei 9.377, que institui a chamada pública e a busca ativa no Estado do Rio de Janeiro. E a gente entende que, por exemplo, essas ações voltadas para o combate à evasão escolar, para a garantia da matrícula, para o acompanhamento dos diferentes processos que levam o aluno a evadir, as ações de mobilização da sociedade para que crianças, adolescentes, jovens e adultos que já estão desvinculados da escola há algum tempo possam reestabelecer esses laços, são ações que ultrapassam os limites do que nós, educadores, estamos acostumados, capacitados a fazer e coloca a necessidade imperiosa de outros profissionais, como os assistentes sociais, como os psicólogos, para trabalhar nesses vínculos. Cito isso como exemplo, mas poderíamos nos estender para diversas outras áreas, como a possibilidade dos profissionais da psicologia também contribuírem com ações no campo da orientação educacional, desenvolvimento das escolhas e das vocações, nas abordagens das ações de combate ao racismo, de combate ao machismo, de orientação sexual, ou seja, a gente poderia enumerar aqui uma série de ações que os profissionais do serviço social, que os profissionais da psicologia podem auxiliar no processo educacional no seu sentido mais amplo, conseguindo contribuir para a consolidação de uma rede que pense o processo educativo de uma forma mais integral, também como a garantia de um direito social, também como uma porta de entrada para um conjunto de direitos onde o acolhimento, em especial à criança e adolescente, também ao jovem e adulto, é fundamental, e essa perspectiva multiprofissional pode dar uma solidez muito maior para esse processo. Então, a nossa audiência pública vem nesse marco. É uma lei que foi aprovada em 2019, que estabelece um ano para os sistemas estaduais de ensino tomarem providências para se adequarem, então o ano de 2020 seria o marco para a aplicação dessa lei. 2020 foi também um ano que a gente entra no processo de pandemia, então começa a enfrentar uma série de situações mais específicas na rede, que podem nos ajudar a entender algum nível de retardamento nessa aplicação, mas também podem nos ajudar a ver, como eu já coloquei, o aprofundamento das necessidades de pensarmos uma atuação multiprofissional na condução das políticas públicas e educativas. A gente teve recentemente, aqui no Estado do Rio de Janeiro, o lançamento do projeto Mães, Mulheres que Apoiam a Educação, que se encaixa no escopo das ações de busca ativa, como eu disse, a gente inclusive tem um marco também legal, recente, estabelecendo a necessidade dessas ações. no desenvolvimento desse processo, desse projeto Mães, que é realizado em parceria da Secretaria de Educação com a UERJ, através do projeto ECO. A gente teve um processo seletivo, que contratou assistentes sociais e mães de estudantes da rede estadual, para fazer um processo de mobilização na busca ativa. As mães já haviam sido convocadas e iniciadas as suas ações nas escolas há pouco mais de dois meses. Tivemos uma demora na convocação dos assistentes sociais, foi algo que nos preocupou, porque entendemos que a coordenação desse trabalho deveria contar com a participação dos assistentes sociais, junto com as equipes diretivas, já que foi um processo que está sendo realizado de forma descentralizada pelas escolas. E agora, recentemente, a gente teve também a convocação dos assistentes sociais. O que a gente acha que é importante, tende a dar mais robustez, mais consistência, mais planejamento para esse processo que se iniciou com o projeto Mães. Então, a gente sauda isso. Recebemos no nosso e-mail, já adianto isso como um dos temas que a gente vai ter que tratar, mesmo que de forma lateral nessa audiência pública, recebemos algumas reclamações de assistentes sociais aprovadas, de que não haveriam sido convocados na ordem para poder fazer a escolha do lugar em que trabalhariam. A gente entende que isso é problemático. Entendo que esse não é o ponto central da nossa audiência, mas a gente não pode deixar de tratar disso. É muito importante que os processos seletivos tenham transparência, nesse sentido, vamos ter a oportunidade aqui de que sejam feitos os devidos esclarecimentos sobre essa questão. E é isso. E vamos, então, fazer o debate. Eu quero sugerir, porque a gente tem uma audiência com diferentes representações, que a gente tentasse fazer falas que fossem ao redor de seis minutos para dar tempo de a gente ter o conjunto de falas e, ao final, pensar em encaminhamentos possíveis, pensar pactuações a serem realizadas nesse sentido. Está bom? Então, eu começo, como a gente costuma iniciar aqui as nossas audiências públicas, convidando para fazer uso da palavra a Secretaria de Estado de Educação. Mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês. É isso. Nosso objetivo é debater a aplicação dessa lei, como é que a SEDUC está vendo. A gente sabe, os nossos convidados aqui, que talvez não acompanhem tão de perto a realidade da administração pública do Estado, a gente está em meio a um regime de recuperação fiscal. Então, a criação de novos cargos para concurso público demandam um processo organizativo de inclusão, pactuação no calendário, que a SEDUC vai poder falar sobre isso. A gente tem essa compreensão, mas a nossa cobrança, em termos de levantar esse debate, é que a gente consiga iniciar ações o mais rápido possível e planejar de forma mais consistente como que isso vai ser incorporado na rede estadual de educação, entendendo que essa legislação tem que ser cumprida, e tem que ser cumprida porque ela traz, inclusive, muitos benefícios para a gente pensar a consolidação das políticas públicas de educação no Estado do Rio de Janeiro. Então, bom dia. A gente está aqui online, eu estou tentando assistir aqui, pelo que eu estou vendo é o Leonardo Moraes, que está aqui conosco novamente. Bom dia, Leonardo, subsecretário de gestão administrativa. Bem-vindo mais uma vez à nossa audiência pública. E a palavra é sua. Obrigado. Mais uma vez aí juntos, vamos participar dessa audiência, trazer o que esse grupo está planejando, o que esse grupo está fazendo. Faço das palavras do senhor a nossa, a gente tem toda uma preocupação com o retorno, com aulas, com o atendimento dos nossos alunos, e também a preocupação é estar cumprindo a legislação. Tanto a legislação federal, a 13935, quanto a 9295, aqui do Estado do Rio de Janeiro. Vou trazer alguns números aqui, que eu acho que é importante. nós temos hoje já... Nós temos hoje já... Estamos 1249 profissionais atuando já com a nossa rede. Existe... Nossa rede hoje tem em torno de 1130 esportes, em torno de 1149 profissionais, algumas escolas com dois profissionais, e as escolas que, porventura, não tenham ainda um profissional, estamos trabalhando para que aquela escola tenha um profissional... Secretário, só um momentinho, por favor. Eu vou pedir para o som, então está abafado, é de lá, não é? Posso? Pode continuar, secretário, desculpe, porque o som está chegando um pouco abafado, eu achei que fosse algum problema aqui no nosso auditório. Então, passar alguns números, deputado. Nós temos hoje 49 profissionais trabalhando já diretamente na rede, assistentes sociais. Temos uma rede de em torno de 1130 escolas, então, é um quantitativo superior à quantidade de unidades que nós temos. Algumas escolas com dois profissionais, e algumas poucas escolas sem o profissional ainda contratado, mas em vias dele. Esses profissionais já estão atuando desde o mês passado. Com relação aos psicólogos, nós estamos estudando na Seduca, acredito que na próxima semana a gente já tenha dados mais específicos, para estar com os psicólogos atuando na nossa rede, em conformidade com a legislação que prevê a 13.935 de 2019. como o senhor bem disse, a gente está em um período de recuperação fiscal e impacto, tem muita coisa, então, há uma dificuldade em relação para a ação de cargos, tanto a psicólogos, tanto a assistente, e que os homens e o regime. Mas, eu sempre venho trabalhando nisso também, e o programa que eu sou, tem sido cansado do apoio da pista que se nos... o trânsito da liberação do tipo de sábios, que a gente discutiu na última semana, como eu estou servindo que vai poder contribuir a ajudar também nas questões dos psicólogos e dos assistentes sociais. Vamos abertos para responder os questionamentos. E é isso, aqui a gente tem a equipe de pedagógica, onde é situação institucional e as pessoas da galera, que o tipo de salvo não pode estar aqui, e aqui a gente tem a nossa equipe de gestão de pessoas para conseguir isso, e a gente tem a nossa equipe. Estendo o meu bom dia a toda a equipe, secretário, agradeço então a sua fala inicial. Desculpe, alguém vai complementar? Alguém vai complementar? Desculpe. Não, aqui não. O senhor concluiu? Sim, bem. Ah, então está. Obrigado, estendo o meu bom dia a toda a equipe. Desculpe, porque o som está um pouco abafado, eu não tinha entendido se tinha concluído ou não, achei que sim, depois achei que pudesse ter interrompido. Então, obrigado, subsecretário. Então, gostaria agora de chamar para fazer uso da palavra a Ana Paula Procópio, representante... Ah, não, desculpe, eu quero chamar para fazer uso da palavra a Aline Inglês, representante do projeto ECO, que vem, parceria com a Secretaria de Estado de Educação, contratando os profissionais que têm trabalhado no projeto Mãe, que é o responsável pela realização da busca ativa na rede. A contratação desses assistentes sociais, então, até agora, que tem se dado na rede, tem se dado através desse projeto. Bom dia, Aline. Agradeço a sua presença, a gente teve uma dificuldade para encontrar o projeto, para conseguir emitir o convite, só ontem à noite eu consegui falar com o reitor, e que bom que vocês conseguiram estar presentes aqui conosco. Então, bom dia. E registro a presença do defensor público Rodrigo Azambuja. Então, Aline, obrigado, se você puder trazer de contribuição para a gente entender esse projeto, ver como ele se encaixa aqui no âmbito desse nosso debate. Em nome aqui do coordenador-geral do projeto, professor Ivã Garcia, agradeço o convite. Eu estou, na verdade, compondo a coordenação, estou integrando a coordenação do projeto tem mais ou menos um mês. A gente contou com um certo atraso na convocação dos assistentes sociais, mas eles foram convocados na semana passada. O senhor, deputado, chegou a falar da questão dos questionamentos em relação à alocação, a questão da convocação. A convocação, na verdade, ela não teve nenhuma questão em relação à ordem, quanto à ordem de colocação das pessoas. Na verdade, o que foi feito, deputado, foi uma possibilidade de escolha. Então, foi dado aos assistentes sociais a possibilidade de escolha de cinco locais para atuação, de cinco municípios, na verdade. E a questão da ordem, da colocação, foi respeitada em relação à ordem de escolha desses cinco municípios. Então, não sei qual foi o mal entendido em relação a essa questão. Mas, acho que é importante dizer que a gente está tentando organizar as coisas da melhor forma possível. A gente está cuidando de toda a elaboração do instrumental que vai ser utilizado pelos assistentes sociais na sua atuação na rede. A gente espera que eles possam contribuir de fato tanto com a questão da busca ativa quanto com a questão também sócio... Avaliação sobre o econômico dos estudantes. A gente espera contribuir com a dados, dados muito importantes, dados relevantes para a elaboração de políticas públicas. A gente, inclusive, consiga comprovar, confirmar a importância da atuação desses profissionais. Tanto em relação à qualidade da educação quanto à qualidade de vida dos estudantes que estão dentro da escola. E como o subsecretário, já falou por aí, eu acho que a questão também da trata dos psicólogos vai ser uma trata também muito importante de situação avaliada da subsecretaria de educação. Mas, como o senhor mesmo falou, a gente tem algumas restrições, tem a questão de regime de recuperação fiscal, que pode ser avaliada por um instituto. em relação ao EF, até de não posso dizer que a gente está fazendo as coisas possíveis para organizar esse projeto. Da melhor forma possível, são muitos assistentes sociais envolvidos, a gente teve uma chamada de 1.500 assistentes sociais, então, a gente não conseguiu preencher as vagas em todas as escolas, como o subsecretário também colocou, mas a gente deve estar fazendo aí uma nova convocação para que a gente consiga ocupar essas vagas que ainda restaram. E acho que é isso, deputado, se eu puder contribuir com mais alguma informação, enfim, qualquer dúvida, eu fico à disposição aqui em nome do projeto ECO. Obrigada. Obrigado, Aline. Então, agora sim, chamo de fazer uso da palavra a Ana Paula Procópio, representante do Conselho Regional de Serviço Social. Bom dia, Ana Paula. Obrigado pela presença. Bom dia, deputado. Gostaria de saudar aí o senhor deputado, saudar as componentes, os componentes da mesa, também as pessoas que estão presencialmente e todas aquelas, todos que estão nos assistindo via online. Eu venho, então, em nome do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro e nessa importante audiência pública, nós gostaríamos de salientar que nós, enquanto assistentes sociais, nós somos profissionais cuja formação tem os habilitado para atuar nas diferentes políticas sociais. O trabalho no campo de educação brasileira é história, demontando aos anos 1930. Um trabalho que foi visibilizado e aprofundado, principalmente a partir dos anos 90, com a materialização do nosso projeto ético-político, do nosso código profissional de 1993 e com a criação das comissões temáticas de educação nos conselhos regionais de serviço social e com a coordenação da comissão da educação do CRES-RJ. em 2001, o Conselho Federal criou um grupo de estudos que construiu o documento Serviço Social na Educação e contribuiu com as discussões nacionais sobre a educação pública como direito social em todos os níveis e nesse sentido vimos afirmando o nosso compromisso com o exercício profissional das redes sociais voltado para a garantia e a qualidade do acesso a esse direito pelas crianças adolescentes jovens e adultos temos desde então enquanto conjunto CFS-CRES instituído ações com segmentos políticos e movimentos sociais democráticos que apontam o direito à educação pública de qualidade gratuita laica antirracista e socialmente referenciada sempre balizadas pela convicção de que a inclusão do serviço social no ambiente escolar é totalmente pertinente tanto por estarmos em acordo com as atribuições e competências que compõem nosso exercício profissional quanto por atender aos anseios populares pela democratização dos direitos sociais no espaço da educação desse modo a nossa participação enquanto CRES-RJ nessa audiência se faz também em um nível mais amplo pelo fortalecimento nacional da inserção de assistentes sociais com a implementação da lei 13.935 de 2019 uma legislação federal que pela luta e reivindicação das entidades representativas de serviço social e psicologia foi incluída no Fundeb através da lei 14.113 de 2020 passando a ser a sua principal fonte de custeio nessa direção o desafio a ser enfrentado é justamente a criação de cargos destinados assistentes sociais psicólogas e psicólogos para o efetivo cumprimento da lei federal em nível regional com vistas a esse fim os conselhos regionais em articulação com outras instâncias representativas tem promovido articulações políticas com os poderes executivos locais para a criação de cargos definição de lotações e atribuições em conformidade com os princípios e direitos que regem as nossas profissões no rio de janeiro as nossas entidades CRES CRP ABEP e ABEP tem constituído um GT sindicato de assistentes sociais de psicólogas e psicólogos constituíram um GT e temos então feito reuniões com as secretarias com as gestões dos municípios e para nós é um importante passo a realização dessa audiência na particularidade aqui do estado do rio de janeiro nós consideramos que a massiva chamada de assistentes sociais para atuação no projeto Mulheres Apohando a Educação no âmbito da Secretaria Estadual de Educação é um passo importante porém essa iniciativa demanda um aprofundamento qualitativo e temporal dessa experiência visto que se tratam de oito meses de contratação principalmente no sentido de transformar essa experiência em uma política pública posteriormente ou seja um direito social garantido institucional do estado e em conformidade com a legislação federal isso significa qualificar a inserção de assistentes sociais e psicólogas nas escolas através da realização de concursos públicos que assegurem a continuidade do trabalho para além de iniciativas de governo ou seja com a política pública de estado e na especificidade do projeto Mulheres Apohando a Educação gente desculpa eu não sei se os demais da sala estão ouvindo para a gente aqui no auditório ficou mudo Rita você está ouvindo que a Ana Paula estava falando imediatamente antes de eu interromper ou não na sala está ouvindo Flávio aqui para a sala a sala está ouvindo agora o Rodrigo a gente está ouvindo Ana Paula pode retomar desculpa a interrupção ver se a gente se viu ok então continuando na especificidade Mulheres Apoindo a Educação o CRESRJ por meio de sua comissão de educação tem recebido das assistentes sociais relatos acerca de fragilidades que consideramos podem comprometer essa breve experiência quais sejam carências na divulgação dos parâmetros utilizados para a locação nas unidades escolares e não somente nos municípios das assistentes sociais convocados para as quais sugerimos então ao órgão gestor a ampliação qualificada dos canais de informação e comunicação com a categoria de assistentes sociais sinalizamos ainda a contribuição do CRESRJ como espaço de atenção às demandas da categoria e nessa direção comunicamos a realização no mês das assistentes sociais da oficina online Serviço Social na Educação desafios e estratégias para a implementação da lei 13.935 no dia 30 de maio às 19 horas em que debateremos sobre o trabalho do serviço social na educação básica e os desafios da multiprofissionalidade a articulação das dimensões ético-política teórico-metodológica e técnico-operativa do trabalho profissional com as estratégias de defesa do direito de crianças e adolescentes no acesso e permanência em uma educação pública gratuita laica democrática antirracista e de qualidade particularmente na crise societária agravada pela pandemia de covid-19 e ainda informaremos também a categoria sobre a atuação das entidades na implementação da lei federal por fim em termos de análise conjuntural compreendemos que a crise sanitária nada pela pandemia de covid-19 agudizou as já existentes crises social política e econômica assim outro importante desafio é lidarmos com as inflexões e precarizações da política de educação e das trabalhadoras e trabalhadores nesse contexto e com os desdobramentos do trabalho numa perspectiva de pós-pandemia no cenário de forte retração de direitos que vivemos no país a articulação do trabalho de assistentes sociais psicólogas e professoras nas equipes escolares é mais necessária do que nunca particularmente pelas consequências da pandemia que impactam diretamente crianças e adolescentes na educação básica agravando a precariedade estrutural das condições desses estudantes e suas famílias e das próprias unidades escolares diante do exposto sinalizamos ao público que nos assiste que o investimento de recursos públicos na política de educação pública não é custo é democratização da riqueza socialmente construída bom dia e muito obrigada muito obrigado Ana Paula muito importante a sua participação quero dizer que concordo inteiramente a gente tem que caminhar para a efetivação da criação de cargos na rede para que esses profissionais estejam de forma permanente contribuindo com o aperfeiçoamento das políticas sociais voltadas para a educação e vamos trabalhar por isso tentar estabelecer um cronograma tentar avançar nessas pactuações junto com a Secretaria de Estado de Educação eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra agora representando o sindicato dos assistentes sociais do estado do Rio de Janeiro o Edmilson Soares bom dia Edmilson obrigado pela presença bom dia está me ouvindo não sei estamos sim perfeitamente bom dia a todos e a todas como meu nome é Edmilson Soares presidente do sindicato dos assistentes sociais eu trago aqui gente uma fala que é pensada junto com a diretoria estamos inseridos em grupo de estudo de trabalho junto com os psicólogos sempre pensando essa política da educação então vou ler aqui tentar resumir em seis minutos para poder fazer uso dessa palavra uma leitura atenta para as expressões das questões sociais permite a compreensão dos processos relacionados a realidade dos alunos da rede municipal estadual de ensino da qual emerge o contexto que demanda políticas sociais para atendimento das principais necessidades humanas as expressões das questões sociais desigualdades econômicas políticas e culturais das classes sociais mediatizadas por disparidade na relação de gênero características raciais e formação regionais colocam dificuldades a amplo segmento da sociedade civil no acesso ao bem da civilização a inserção dos assuntos sociais na educação não deve ser pensada na escola das dinâmicas que faturam essa polícia também é possível separar as formulações teóricas das práticas sociais de categorias profissionais eminentemente técnicas que não podem se eximir da reivindicção teórica que deve caminhar junto com o processo da intervenção que ocorreu no tempo de ano profissional a lei 13.935 reforça um importante papel que os assuntos sociais e as associações têm o desafio de desvelar esse aparente consenso em torno da inclusão educacional digo inclusão não subalternizada por diferentes níveis e modalidades da política da educação o qual é que dos assuntos sociais a lei de refutura da educação da profissão a diretriz por isso lá do loteador da formação né nos levarão a pensar caminhos isso requer compreender que a inserção dos assuntos sociais e psicólogos no estado educacionais seja na esfera da gestão ou da execução dos programas e projetos dirigidos para garantir seu acesso à educação escolar é historicamente determinado pela disputa em torno da consolidação e do alcance da educação pública como um direito social é importante dizer que no motivo do risco existe um quadro de profissionais na educação mas como neste caso estamos diante de uma das maiores redes de educação pública do Brasil que sabe o mundo são inúmeras as fragilidades que se pode ajudar o estado a impedir que sejam em outras esferas públicas menos eu repostando que a luta de 1935 não pode ser lida como um problema de governo vejo que isso é muito importante e sim consolida como política pública por desta forma favorece que este trabalho não corra o risco de ser extinto e seja garantido em outras gestões continuadas a criação de casos da cinturidade psicóloga no base da SME e da SESUD sexoarente do estado e a educação do Rio de Janeiro de forma desprecarizada favorecendo a reposição de profissionais que se aposentam ou exonero além de possibilitar a incorporação destas categorias no plano de cargos e salários da educação é importante também observar que as implicações financeiras relacionadas à quebra da matricialidade ou seja é necessário examinar todo o processo de relotação de assistentes sociais da assistente social na educação é preciso também pensar o número de escola versus o número de profissionais o número de profissionais em exercício tem que permitir o atendimento satisfatório das demandas escolares conforme a lei preconiza a garantia da estrutura de trabalho para as equipes especialmente no que diz respeito ao recurso materiais basicamente financeiro é bom lembrar que o único investimento que se tem hoje na experiência do município é o salário pago aos profissionais que em muitos momentos tem que tirar dinheiro do próprio bolso para financiar atividades que é de responsabilidade do gestor e para a possibilidade entre uma escola e outra ou seja isso é até um momento de denúncia que a gente vem debatendo na realidade aqui do município garantir também a transparência e utilizar critérios claros e únicos na gestão em relação aos profissionais especialmente no que se refere a concessão de direito do servidor como gozo de licença especial e movimentação de pessoal a negação para os profissionais ao gozo de ferro e licença especial no mesmo ano pode violar direito do servidor a viabilização de uma gestão democrática e participativa é necessário que se instituir processos com metodologia de planejamento estratégico e participativo envolvendo quem vai executar a garantia da supervisão disciplinar da psicologia do serviço social que é uma condição para a realização de uma interdisciplinaridade adequada é importante sinalizar que neste formato fere o código de ética do profissional dito de outra forma para supervisionar o trabalho técnico de assentos sociais não pode ser outro profissional e por último senhores garantir um quantitativo equivalente na articulação diária pois o número inexpressivo de assentos sociais de escola não respeitando o quantitativo de escola e alunos prejudica a qualidade da gerência dos trabalhos eu queria falar aqui também dizendo de alguns princípios e negociais a gente destacou dois esse grupo de trabalho que a gente tem e especialmente que falaram o nome de uma grande diretora que está aí pensando na educação que é dentro do fato da educação que é a garantia a garantia no atendimento indisciplinar interdisciplinaridade nessa política é a garantia na inserção de profissionais somente por meio de concurso público visando que o atual processo seletivo seja emergencial ou temporário nesse último ponto a gente sabe que quando a gente tem um processo seletivo de um ou dois anos quando vão se encontrar que não que não se efetiva o concurso público prejudica muito o profissional e os usuários porque eles chamam esse um vínculo os psicólogos sabem as instituições também sabem que vai garantir o trabalho efetivo de qualidade é preciso vir esse vínculo às vezes ele se dá por seis meses um ano dois anos então os profissionais estão ali em saber se não colocar na comunidade na favela que a gente vai dizer da maior realidade das questões sociais se rompe esse contrato e muda a vida esse profissional que já vai ter ouvido com aquela qualquer usuário não continua então a gente troca nessa questão do serviço público que está citado é justamente para poder garantir a qualidade mas a gente pensa também no direito desses terceirizados na continuidade a gente tem muitas experiências ruins de projetos que chegaram nas favelas nas comunidades de forma potente mas por uma questão de não ser estatutário que você via concurso público eu concluo agora prejudica muito esse trabalho quando você está estabelecendo o serviço com o usuário então gostaria de reportar aqui o trabalho dessa diretoria diante dessa assistência na educação e muito obrigado por a oportunidade Obrigado Edmilson importante participação e passo agora para a palavra para o Lidston Pereira da Silva do Sindicato dos Psicólogos do Rio de Janeiro registro aqui a presença convido para fazer parte da mesa da professora Francine Santos da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense bom dia Francine obrigado pela presença pode sentar aqui à nossa esquerda Lidston obrigado pela presença bom dia bom dia a todos e todas gostaria de cumprimentar o deputado Flávio Serafim e essa brilhante iniciativa da Comissão de Educação da LERJ em construir essa audiência que é tão importante e necessária como meu colega Adilson falou sobre a importância do trabalho dos profissionais de psicologia e de serviço social na educação eu gostaria de fazer três comentários que são que surgem a partir de nossa da nossa construção coletiva porque faço parte de um coletivo que se compõe do CRP do sindicato e da e da ABEP e também do sindicato do assistente social do do conselho do assistente do serviço social e do da da bom eu não tenho essa experiência de falar assim então eu vou falar da minha maneira é o seguinte gostaria de trazer três aspectos importantes sobre a lei 13 935 que corresponde à presença do serviço social de serviço de psicologia dentro da educação no estado uma das coisas que acho importante que a gente possa compartilhar junto é a realidade do processo ensino-aprendizado a realidade do processo ensino-aprendizado historicamente ela foi sempre trabalhada dentro da escola e com uma ideia de que os problemas e conflitos que atingiam a escola estavam diretamente relacionados aos problemas do aluno e do aluno com sua família mas hoje vivemos uma realidade muito mais complexa uma realidade muito mais árdua muito mais difícil no qual a escola é invadida por um conjunto de problemas muito mais tenso como a questão das milícias da drogadição da violência esses elementos que constituem o entorno da escola ou a realidade da comunidade escolar a realidade do território esses elementos invadem a escola e esse elemento causa um efeito muito grande no processo aprendizado e esse efeito que causa no processo ensino-aprendizado não é algo que corresponde e que é só do campo de saber dos professores dos pedagogos eles exigem outros saberes exigem outros fazeres portanto é essa necessidade de uma escola que constitui num lugar num território extremamente vulnerável que faz com que a importância do serviço de psicologia e a importância do serviço social junto à equipe multidisciplinar da escola então eu queria trazer esse primeiro contexto esse contexto de nós olharmos hoje para onde a escola está situada como a escola está situada e os problemas que ela enfrenta o que vai muito mais de um problema da pedagogia e um problema de ensino-aprendizagem um problema só da relação aluno-professor mas um problema que é invadido por um conjunto de outros fatores que corresponde à vulnerabilidade social essa vulnerabilidade social é que ao se inserir no contexto escolar está diretamente relacionado com grandes dificuldades do processo do ensino-aprendizado há a questão da pandemia há a questão desse processo de busca ativa que está correndo agora mas a busca ativa ela deve trazer uma outra experiência além de trazer o aluno para a escola vai trazer um conjunto de dificuldades que incapacita ou que impossibilita que os alunos cheguem à escola e que não tem nada que ver com o ensino-aprendizado não tem nada que ver com o conceito formal tem a ver com o conjunto de coisas que nós na psicologia chamamos de processos afetivos de processos de construção das relações dentro da comunidade dentro daquele contexto e que isso é importante que a escola e o Estado estejam e a Secretaria de Educação estejam atentos para esse processo então o primeiro momento que eu gostaria de trazer assim da importância da lei 13.975 é o contexto sociocultural que vivemos e a realidade dos territórios o segundo é da minha experiência junto com com esse coletivo e dos estudos que a gente tem feito sobre como é que se insere o serviço de psicologia e o serviço social dentro de uma rede de ensino ela já vem para uma para um conjunto de trabalhos já pré-existente já existe ali profissionais trabalhando na educação do Estado então o serviço de psicologia vem se somar se incluir nessa equipe e vem se incluir como outros fazeres e outros saberes nessa equipe que possibilita então um diálogo e amplia a compreensão dos problemas e a busca de soluções então essa presença do serviço social e do serviço de psicologia junto a educação na secretaria traz a possibilidade de criar novas intervenções novas leituras novas compreensões e novas abordagens porque existem outros fatores que intervêm na escola como os fatores que hoje vemos muito socialmente dinamizando a violência a questão do racismo a questão do sexismo a questão dos bullying e muitos outros problemas as questões de alunos portadores de alguma deficiência alunos especiais e um conjunto de outros fatores que a escola tem uma ferramenta que o preparo dos professores tem uma ferramenta mas que o problema vai muito além das ferramentas que os professores e os pedagogos possuem então o que hoje torna e urge a importância do serviço de psicologia dos psicólogos e psicólogas não na escola não dentro de cada escola mas de um território onde tem escola e do qual eu posso avaliar o conjunto de problemas que atinge a cada território um território tem um problema x porque tem um certo contexto uma certa realidade que sugere e implica uma compreensão que produz um certo entendimento e que ajuda a criar certas intervenções junto com os professores junto com os alunos junto com a comunidade escolar um outro território por sua vez tem outros problemas com outra realidade com outra situação que com a equipe multidisciplinar numa relação de multiprofissionais pode fazer uma avaliação a chegar em outras estratégias então a presença do serviço social a presença da psicologia incluído na equipe multiprofissional vai nos possibilitar ampliar a capacidade da secretaria da educação em poder fazer essa intervenção e daí do ponto de vista do sindicato é importante que a gente possa pensar em concurso público o concurso público é o lugar adequado e a condição adequada das relações de trabalho um plano de salário estrutura e condições para realizar esse trabalho a construção desses cargos e principalmente a produção de criar meios para que esse concurso público possa se realizar eu agradeço e peço desculpa pelo meu atrapalho obrigado foi ótimo não tem nada que se desculpar eu já tenho uma parceria profunda com as assistentes sociais os psicólogos psicólogas na frente da luta antimanicomial que a gente preside e conduz aqui na LERJ então estou muito feliz de também tê-los aqui na comissão de educação e vamos trabalhar para que essa presença seja permanente com a incorporação desses profissionais na rede de forma estruturante então dando continuidade aqui a nossa audiência eu chamo para fazer uso da palavra a Rita Lousada da associação de ensino de psicologia bom dia Rita obrigado pela presença bom dia bom dia a todos agradecemos demais o convite cumprimentamos as autoridades a mesa a BEP Rio de Janeiro está feliz com essa audiência importantíssima essa iniciativa a gente sabe que a lei 3.175 teve 21 anos até que em 11 de 12 o período de setor básico temos portanto agora uma política pública para a educação básica dessa vez acrescentando agregando e não subtraindo recursos da educação no artigo primeiro logo vemos isso muito claro há no texto da lei uma proposta clara que a equipe de psicólogos e assistentes sociais deverão participar das redes de ensino público a partir das necessidades faltadas pelas políticas educacionais e atores os grupos que estão nas escolas que compõem e constituem os processos educacionais formais em cada unidade federativa municípios e estados não se trata pela lei 3.935 de 19 de realizar contratações de profissionais para cada unidade escolar necessariamente não se trata de realizar atividades tradicionalmente atribuídas à psicologia ou serviço social em outros espaços de trabalho trata-se de contar com serviços de psicologia e serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais a legislação é clara nesse sentido de que esses profissionais do campo de ciências humanas e sociais devem se somar ao espaço social de alta complexidade que representa uma escola em suas relações com os projetos educacionais nacionais estaduais e municipais trata-se aqui de pensar nas contribuições desses profissionais para atenção aos grandes desafios educacionais do nosso tempo tais como analisar e fortalecer ações promotoras de aprendizagem escolar com o objetivo de superar os altos coeficientes de defasagem escolar apontados anualmente pelas avaliações de larga escala analisar e fortalecer atuando nas condições possíveis ações promotoras que visem erradicar a evasão escolar analisar e fortalecer ações promotoras de saúde escolar entendendo como saúde escolar é a existência de um clima social que estimule e atrai estudantes para dentro da escola atuar a partir de indicações de professores de mais trabalhadores famílias estudantes de manifestações de violência e preconceitos no ambiente escolar atuar a partir de indicações de professores famílias estudantes sobre situações de abuso sexual participar junto aos gestores e professores de campanhas e atividades de enriquecimento e diversificação de ações sociais culturais e pedagógicas contribuir a partir de seus saberes específicos para o desenvolvimento profissional dos demais trabalhadores escolares para o desenvolvimento pessoal das famílias e dos estudantes contribuir para o conhecimento e o estabelecimento dos laços da escola com a comunidade que a circunda para explicitar essa concepção as entidades nacionais da psicologia e do serviço social que vem desde 2001 lutando por essa legislação produziram um manual de orientação onde apresentam as atribuições da psicologia e as atribuições do serviço social que vão ser apropriadas pelas redes de ensino nas condições presentes a cada uma delas nos municípios e nos estados nesse manual estão fixados os três princípios que devem reger a regulamentação da lei 13.935 criar cargos de psicologia e serviço social promover a lotação desses cargos nas secretarias municipais e estaduais de educação e admitir esses profissionais por concursos públicos esses princípios expressam o entendimento segundo o qual a efetivação da lei 13.935 exigirá para que o país tenha psicólogos assistentes sociais da educação da própria perspectiva de desenvolvimento aprendizagem carreira profissional a esses profissionais é necessário que a educação básica seja seu território de trabalho no qual eles tanto desenvolvem seus saberes científicos suas práticas como a si próprias como pessoas cidadãos e cidadãs é necessário que a experiência profissional se some se acumule para que seja avaliada e se reformule e para isso é imprescindível a continuidade do exercício profissional uma escola não vende produtos que variam de acordo com as demandas de um mercado as escolas formam pessoas e cidadãos tanto aos alunos como aos trabalhadores que lá atuam psicólogos e assistentes sociais não serão salvadores anjos solucionadores de problemas educacionais que hoje constituem verdadeiros desafios mas certamente devem ser somados a esse espaço fundamental para o desenvolvimento de crianças adolescentes e jovens adultos na busca e proposição de alguns caminhos finalizo propondo em nome da entidade que aqui represento que se crie é uma comissão para trabalhar sobre esse tema para que possamos efetivamente instituir essa política pública no Rio de Janeiro contem com a BEP Rio de Janeiro para trabalhar junto com vocês obrigado muito obrigado Rita pela participação aqui conosco e na sequência vamos acolher essa proposta vamos encaminhá-la ao final de pensarmos uma comissão a gente caminha ao final e chamo para fazer uso da palavra agora a Natasha Almeida da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social registro a presença do Dr. Rodrigo Azambuja da Defensoria Pública da Dra. Paola também da Defensoria Pública e da assessoria do deputado Valdeck Carneiro obrigado Natasha pela presença palavra é sua Bom dia a todos e todas estou aqui representante da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social e faço parte do coletivo de representantes regionais que articula a lei 13.935 no estado do Rio de Janeiro onde represento a regional leste da BEPS e saúdo os companheiros do coletivo representantes das entidades o presidente e os membros dessa comissão de educação e todos aqui presentes agradeço o convite e para fazer parte desse espaço coletivo de debate acerca da lei e principalmente por estar presente também as representações da categoria de professores que eu acredito ser de suma importância para compor esse debate para que a gente possa construir juntos de forma coletiva e fraterna essa inserção até porque com certeza a lei te respeito a todos nós e precisamos estar de fato atrelados bom a aprovação da lei com certeza é um marco que tem aí uma trajetória de mais de 20 anos mas a aprovação por si só não garante a nossa inserção não garante as nossas condições de trabalho de ingresso então as entidades representativas tem feito um esforço coletivo regionalizando as representações para ter um alcance maior junto aos gestores estaduais e municipais então acredito que seja atribuição nossa de lutar por essas condições junto a vocês nós enquanto coletivos fazemos essa articulação no estado nos municípios do rio e nos deparamos muitas vezes com gestores que querem implementar lei mas sempre esbarram com a questão do financiamento tanto com a política de ajuste e arrocho para os estados e municípios que a gente vencia tanto por conta da restrição de 30% do Fundeb então isso dificulta o processo de implementação da lei 13.935 para além disso algo que já foi colocado por outros companheiros as contratações de assistentes sociais e psicólogas via processo seletivo temporário crescendo de forma alarmante nos municípios do Rio de Janeiro pelo menos nos municípios da região norte fluminense desde o ano passado e fragilizando as relações de trabalho autonomia profissional precarizando descontinuando muitas vezes o trabalho desses profissionais nas instituições então lutamos por uma inserção de qualidade por concurso público que vá de encontro aos nossos projetos profissionais e ainda que o projeto Mães como exemplo seja um importante passo e possa inclusive agregar no sentido de sistematizar dados sobre as unidades escolares reunir informações mapear demandas para elaboração de projetos da base também para pensar e o quantitativo de profissionais nas instituições ele é um projeto de governo e não tem garantido a sua manutenção finalizo a minha a minha fala reafirmando a necessidade dos profissionais de serviço social e psicologia a atuarem nas redes públicas de educação enquanto profissionais da educação no contexto de agravamento das expressões da questão social da miséria principalmente nesse pós pandemia mas que sempre estiveram latentes aí presentes no contexto escolar em um momento também que os professores estão saturados e adoecidos que a gente possa de fato contribuir na luta pela universalização da educação pública enquanto garantia de um direito social no combate às opressões atuando não só com as famílias estudantes mas com os próprios trabalhadores da educação com vistas a uma educação democrática agradeço mais uma vez a oportunidade a fala obrigado Natasha pela sua participação e gostaria agora de chamar fazer uso da palavra o representante do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Visconde de Cairu William Santos de Souza bem-vindo William obrigado pela presença pode aproximar o microfone mais que aí você não precisa ficar curvado que nem eu estou aqui curvado para o lado está funcionando? eu queria dar bom dia a todos que estão aqui agradecer pelo convite eu queria primeiramente dizer que nós passamos nós alunos passamos dois anos numa pandemia que matou milhares de pessoas no Brasil muita gente tem conhecido os parentes que acabaram morrendo vítima dessa doença foram dois anos praticamente o tempo todo em casa 2021 ainda teve um período de aula mas esse pouco período que teve não atendeu as expectativas dos alunos não correspondeu há um ano inteiro perdido de 2020 e esse ano de 2022 representa uma volta nas escolas depois de dois anos perdidos praticamente esses dois anos afetaram muito a todos os alunos e os alunos não sabiam o que era uma escola o que era visitar uma escola o que era estudar durante dois anos praticamente e muitos pelo menos na Visconde de Cairu que é a escola que eu represento tiveram vários problemas relacionados a a pressão por assim dizer de voltar para a escola muitos alunos já desmaiaram no meio da escola não é porque eles estavam cansados é porque eles realmente estavam estressados com problemas e esse projeto de psicólogos e assistentes sociais ele poderia ajudar bastante os alunos porque eles não têm apoio nenhum e eles talvez muitos não têm nem apoio em casa e é muito importante que a gente não ache que problema de aluno mental fique só na casa problema de família é importante a gente atuar também para ajudar esses alunos mesmo que ele tenha problemas de família que a escola possa ajudar nesse sentido que ela possa ajudar os alunos com todos os problemas que ele tem não só na escola porque querendo ou não problemas familiares vão atrapalhar vão atrapalhar o estudo do aluno e assim eu espero que no próximo ano talvez até nesse ano todas as coisas se normalizem para todos os alunos que eles possam ter sossego que eles possam estudar sem ter essa pressão toda sem ter essa falta de vontade de estudar muitos alunos tem falta de vontade eles simplesmente não querem estudar porque eles não sabem como eu disse dois anos praticamente sem estudar muitos vão para a escola e nem vão para as aulas eles nem fazem nada mas a gente tem que tratar eles igual vagabundo que não estuda não não é assim a gente tem que ajudar eles ver quais problemas eles têm para ajudar eles todos os alunos de todas as escolas do Brasil não só Cairu mas qualquer outra escola todas as escolas do Rio de Janeiro e por isso que eu acho esse projeto muito importante para dar essa assistência aos alunos por psicólogos e assistentes sociais e é isso gente muito obrigado pela atenção obrigado William a presença ajuda muito a gente ver as diferentes perspectivas do processo educativo e chamo para fazer usar a palavra então na sequência outro representante estudantil que está aqui conosco Tiago de Souza Freitas do Grêmio do Colégio Estadual Raul Vidal bom dia Tiago bem-vindo bom dia bom dia a todos primeiramente muito obrigado por o convite muito obrigado por quem está aqui falar que esse projeto ele é de extrema importância porque hoje não só em tempo de pandemia mas por pressões psicológicas dentro de casa dentro das escolas os alunos têm adquirido depressão ansiedade e muito mais coisas porque hoje um aluno ele tem que ter ele tem que pensar sobre o futuro dele na faculdade ele tem que pensar no ensino médio o que ele vai fazer na casa dele que às vezes muitas vezes não tem uma igualdade social muito boa então às vezes é um aluno de uma classe muito alta contra um aluno de uma classe muito baixa e com isso eu queria falar sobre um projeto que foi organizado pelos grêmios dos estudantes do estado do Rio de Janeiro no ano de 2020 com autores que foram Carlos Eduardo Marco e a Rafaela foi um projeto sobre Setembro Amarelo falando sobre depressão e ansiedade que os grêmios fizeram e a gente teve 250 vagas disponíveis e foram ultrapassadas inscrições de vagas por alunos que estavam procurando entender e querer saber muito mais sobre isso e como ele poderia procurar ajuda em um dos nossos dados foram quatro palestras em quatro dias diferentes e em um desses era ansiedade e depressão que tem como 72% de pessoas procurando esse projeto sendo desde aluno da rede do estado e desde pessoas que não são alunos mas procuram algum auxílio e a gente teve pessoas que podem auxiliar eles até mesmo mandar para algum sistema como o Sistema SUS e também queria deixar aqui um projeto que eu tive a oportunidade de escrever junto com pessoas de um movimento em São Paulo que fala também sobre depressão e ansiedade foi entregue a Seduc ao chefe de gabinete da Seduc do próprio secretário Alexandre Valle e ele fala que a Seduc tem aberto o poder de ter parcerias com o Sistema SUS já vendo essa lei de 2019 onde o aluno pode através da própria escola a Seduc sendo uma ponte para o aluno para ele poder ser encaminhado pelo capse do próprio Sistema SUS onde ele vai ter toda uma orientação psicológica o Seduc também estaria liberado ter psicólogos dentro das regionais por motivos de pessoas não querem psicólogos dentro das escolas então a gente entendeu que a própria direção com psicólogos dentro da Seduc nas regionais é muito mais fácil talvez de atender o aluno e não só dentro das escolas mas como eu citei aqui o Sistema SUS hoje a gente tem um capse perto de todo mundo então a escola poderia muito bem encaminhar um aluno para um sistema capse onde ele vai ter todo um entendimento sobre de psicólogo e tudo mais e para finalizar eu quero deixar aqui muito aberto que hoje muitos alunos eles não se sentem amados por professores pelos seus próprios pais por próprios diretores por sentido de pressão psicológica de terminar a escola trabalhar de fazer uma faculdade ter uma vida perfeita então eu quero deixar aqui aberto para todos se tem professores pessoas aqui de sempre lembrar que esses alunos essas pessoas elas são amadas elas são filhas amadas porque não adianta a gente só querer estar perto deles e não mostrar o quanto eles são amados por toda a comunidade escolar o quanto eles são amados por a sua família como eles são amados por tudo que eles têm feito porque eles não são um erro eles não são algo que foi feito enfim um entendimento dos pais deles ao contrário não mas eles estão ali porque eles têm um propósito de vida e eles são pessoas perfeitas e amadas e desde já muito obrigado por essa participação essa é a minha palavra muito obrigado Tiago também aí reitero as minhas palavras ditas aí ao William que a participação de vocês contribui muito aqui com a nossa audiência eu eu presido aqui uma frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial e a gente tem lutado muito para consolidar a rede de atenção psicossocial e a gente sabe que um dos desafios que a gente tem é que o SUS e a RAPS de maneira geral possam se consolidar possam consolidar uma relação com outras redes porque de fato a gente pode aprofundar essa discussão aqui a gente entende que existe uma limitação para que os psicólogos possam clinicar dentro das escolas vinculados ali mas a gente tem que aproximar o psicólogo tem que estar presente na rede e a gente tem que conseguir que os alunos que estão na escola ou seja que já estão incluídos no sistema de direitos a gente quer que toda a sociedade esteja tenham essa referência quando precisam do apoio psicossocial então acho que você traz elementos muito relevantes que a gente de alguma forma tem tentado tatear e eu aqui antes de começar a audiência dizia para os assistentes sociais para os psicólogos aqui presentes que a gente já se relacionou de uma forma bastante frequente na frente de luta antimanicomial que espero que essa relação fique agora permanente aqui também para que eles sejam incorporados à rede e a gente consiga avançar nesses desafios acho que a sua fala ilustra muito o tamanho dessas questões que a gente tem que enfrentar então eu chamo agora para fazer uso da palavra a professora Francine Santos da escola de serviço social da UF bom dia Francine obrigado pela presença bom dia primeiro saudar a mesa a todos e todas presentes saudar as instituições representativas da categoria dos psicólogos saudar os colegas das instituições representativas da categoria profissional de serviço social Ana Paula Procópio que já falou anteriormente representando o Conjunto Cefes Crés a Natasha representando a Beps Leste os assistentes sociais aqui presentes e saudar principalmente o mandato do Flávio Serafini que esse ano faz 10 anos que eu acompanho mais de perto o trabalho do mandato de uma maneira mais incisiva apostando na defesa da educação pública na luta antimanicomial na luta pelos direitos humanos na luta pelo direito à cidade e diferentes lutas que o mandato vem acampando nesses anos aqui na LERJ bom então eu sou Francine da escola de serviço social venho falar na condição de professora e fazer uma saltação e tentar não repetir o que foi falado anteriormente porque a aprovação da lei é uma vitória para ambas categorias profissionais isso é uma luta antiga embora assistentes sociais já estejam nas escolas desde a década de 30 contribuindo para que haja permanência e acesso de crianças e adolescentes na escola e ao longo dessas décadas com diferentes conotações sobre esse trabalho a aprovação dessa legislação é um marco importantíssimo para a categoria profissional é uma luta antiga do CFES é uma luta antiga do conjunto CRES do CRES Rio de Janeiro do CRP da BEPS para que a gente possa ter mais um espaço socio-ocupacional não porque é mais um espaço de mercado de trabalho mas por acreditar na escola pública como um espaço de direito uma instituição que todos nós passamos que todas as pessoas passam que é a educação mas que precisa de um olhar diferenciado e que a gente entende que psicólogos e assistentes sociais podem contribuir através do seu fazer profissional através da sua dimensão técnica operativa através do seu arcabouço teórico para que a escola possa de fato ser um espaço mais interessante para os filhos da classe trabalhadora então essa é a compreensão que a gente tem então como eu ia dizendo essa é uma luta antiga a gente lutava para que a gente estivesse no chão da escola o que a gente conseguiu é estar no sistema de ensino já é uma vitória é uma vitória importantíssima porque ela vem de muito tempo e o que a gente vê hoje é que no Brasil inteiro pipocam iniciativas para regulamentar a lei em alguns estados como a Paraíba São Paulo o município do Rio de Janeiro a gente já tem assistentes sociais nas escolas no sistema de ensino mas o que a gente vê hoje são diferentes iniciativas cada um do seu modo para garantir que a lei se faça presente e eu acho que nesse processo a contribuição do mandato ela é muito importante porque a gente também percebe que condição de trabalho é algo fundamental e além de condição de trabalho o que é fundamental é a construção dos cargos sem os cargos a gente tem profissionais muito mais fragilizados do que quando ele tem o cargo que é a experiência do município do Rio de Janeiro profissionais extremamente capacitados mas que sem o cargo eles se tornam mesmo na condição de funcionários públicos com o vínculo mais fragilizados então eu acho que essa é uma bandeira que já foi ressaltada pelos profissionais que falaram anteriormente mas eu acho que essa é uma bandeira extremamente importante e um outro ponto que eu acho que é interessante a gente pensar e aí a construção de uma comissão como já foi falado anteriormente ajuda é para que a gente possa pensar de fato as atribuições e as competências profissionais falando pelo serviço social que possui atribuições e competências muito bem organizadas na sua lei de regulamentação eu acho que pensar nesse exercício profissional de acordo com essa atual conjuntura que a gente tem esse processo em vista de regulamentação é também assumir um compromisso coletivo das instituições e da academia das universidades para a gente se fortalecer na formação profissional no que se refere esse exercício profissional dentro das instituições de ensino a gente precisa intensificar essa participação a gente precisa intensificar esses conteúdos para que a gente possa contribuir nesse trabalho profissional qualificado na área de educação embora seja antiga essa possibilidade de trabalho nas escolas a gente ainda precisa se fortalecer do ponto de vista da formação profissional para que a gente avance nesse trabalho profissional nós do serviço social a gente tem 11 princípios muito claros que são colocados no nosso código de ética que se refere à luta pelos direitos humanos o compromisso pela desburocratização dos serviços que é o que contribui para que estudantes profissionais alunos crianças e adolescentes não consigam acessar os serviços públicos então eu acho que esse é um elemento importante dentro dos nossos 11 princípios a gente tem um compromisso por combater qualquer forma de preconceito ausência avitalmente de direitos opressões e eu acho que o serviço social junto com a psicologia pode contribuir muito para que a escola de fato seja um espaço interessante e que ele garanta que ele materialize o direito à educação que é tão negado no país a centenas de alunos que não conseguem acessar e não conseguem permanecer na escola e por fim Flávia eu queria também ressaltar que eu acho que a gente aposta muito nesse espaço sociocupacional mas não que assistentes sociais venham a fazer assistencialização dentro das escolas mas que a gente possa contribuir junto com outros profissionais para fazer valer a política educacional a gente tem profissionais históricos dentro da escola e a gente tem que vir a se somar com esses profissionais contribuir para que a escola não seja um espaço meramente que vai formar para o trabalho mas que ele vai formar para a vida e aí eu acho que o serviço social pode contribuir muito com a dimensão da educação popular para que a gente de fato tenha na escola um espaço interessante que a gente possa ler o mundo de uma outra forma a educação básica foi muito atacada nos últimos anos pela escola sem partido pela tentativa de militarização por processos de privatização por dentro tentando privatizar a escola pública não como a universidade pela privatização regular que a gente conhece mas através da venda de pacotes educacionais então eu vejo que nesse momento a gente encontra um oásis a possibilidade de a gente ter algo interessante que venha contribuir no debate da política educacional sobretudo na educação básica com a contribuição da chegada de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas então eu saldo mais uma vez seu mandato Flávio por presidir essa audiência e deixar a contribuição e colocar a escola de serviço social os profissionais que contribuem nesse debate à disposição para compor essa comissão se for o caso e para que a gente possa seguir juntos nessa luta obrigada gente obrigado professora Francine passo a palavra agora para o doutor Rodrigo Azambuja defensoria pública do estado do Rio de Janeiro e também para a doutora Paola se forem compartilhar obrigado pela presença bom dia a todas e todos vocês me escutam bem? Flávio saúdo vossa excelência e todos os demais integrantes aqui da audiência pública parabenizo como sempre a condução dos trabalhos e o tema escolhido para a discussão no dia de hoje nós estamos falando de cuidado de criança e do cuidado de uma perspectiva integral em rede quando a gente trata da presença de equipes interdisciplinares apoiando os projetos pedagógicos das escolas a gente na defensoria tem algumas investigações sobre esse tema sobretudo porque existem algumas leis que determinam comunicações obrigatórias por parte da escola seja em relação a automotivação do suicídio seja em relação a infrequência escolar seja em relação também aos episódios de bullying onde há um dever de elaboração de relatórios e ministrais se eu não me engano então a gente compreende que esses profissionais são essenciais para a construção de uma rede de cuidado com os nossos meninos e meninas e portanto hoje a contratação e o emprego deles nos diversos sistemas nas diversas redes construir rede é difícil Flávio necessita de um trabalho constante de formiguinha construir pontes contatos e muitas vezes as escolas acabam não conseguindo fazer esse movimento o que a gente espera que com a chegada desses profissionais tenha e consiga ser feito como eu disse escola tem que comunicar caso de suspeita de violência e maus-tratos tem que comunicar em frequência escolar então esses profissionais na nossa visão vão potencializar muito esse papel protetivo que a escola pode exercer na vida das nossas crianças e entretanto Flávio nessas investigações nessas perguntas a gente tem encontrado algumas dificuldades sobretudo porque não existe ainda pelo menos segundo a gente pesquisou regulamentações do Conselho Nacional de Educação a respeito dessa lei ou regulamentação do Conselho Estadual de Educação a respeito dessa lei sobretudo em razão da proporção ideal em relação ao número de estudantes para o número desses profissionais que devem existir nas perguntas que a gente fez aos diversos municípios nenhum deles disse que não havia equipe interdisciplinar mas todos eles quando mencionavam a existência dessas equipes disciplinar diziam que eram aqueles profissionais que ficavam encarregados de realizar adaptações razoáveis para os alunos da educação especial então eram aqueles profissionais psicólogos musicoterapeutas às vezes que trabalhavam auxiliando na sala de recursos ou enfim prestando o apoio necessário aos meninos e meninas com deficiência o que a gente revela que a gente precisa realmente avançar na implementação dessa lei e sobretudo ter um ponto de partida para saber qual é o número mínimo adequado estimando logicamente em relação ao número de alunos a gente já consegue perceber que os números de atendimento são poucos se você faz uma proporção entre o número de alunos e profissionais ele certamente não atende mas a gente não consegue saber qual é o número ideal então queria só deixar esses esclarecimentos das questões que já tem vindo aqui na defensoria pública ter essas equipes técnicas interdisciplinares junto da educação é imprescindível para a gente construir essa rede potente de cuidado assegurando então o desenvolvimento integral das nossas crianças e barra estudantes e a gente segue aí monitorando tentando viabilizar a contratação desses profissionais com um número adequado que permitam de fato que auxiliem nos casos de suspeita de violência auxiliem nos casos de frequência evasão construam um espaço mais seguro livre de qualquer intimidação sistemática enfim me coloco também à disposição para participar desse grupo de trabalho sobretudo porque como eu disse a gente precisa avançar um pouco em termos dessa investigação para esse número ideal que pode surgir aí de algum grupo de pesquisa de alguma regulamentação muito obrigado aí e mais uma vez parabéns pela iniciativa e pela audiência Obrigado doutora Zambuja quero registrar também a presença conosco do deputado Noel de Carvalho aparentemente está em trânsito então teve uma queda e tem voltado e caído deputado Noel de Carvalho que também foi secretário de educação desse estado chamo para fazer uso da palavra agora a professora Luciane Azevedo representante da UPS bom dia Luciane bem vindo a nossa audiência bom dia deputado bom dia a todos cumprimento todos os presentes em nome da presidente da UPS a professora Terezinha Oliveira Machado e agradeço o deputado Flávio Serafini pelo convite o que nós gostaríamos aqui de destacar que embora as políticas sociais políticas educacionais elas estejam inseridas por meio de um contexto é perceptível que essa presença dos profissionais de serviço social bem como dos psicólogos ela é muito pequena muito pequena nas escolas o que mostra as ineficiências de muitos projetos sociais devido a essa demanda devido a alta demanda da comunidade escolar então nós temos recebido frequentemente aqui no sindicato diversos professores que se afastaram por problemas psicológicos depressão devido a violência que eles enfrentam nas salas de aula diariamente professores que lecionam com medo o que prejudica o andamento do processo de aprendizagem eu fiquei muito emocionada aqui queria ressaltar com a fala dos representantes do Grêmio Estudantil William e Tiago quando eles citaram a questão de alunos que vão para a escola não querem estudar estão desmotivados nós não sabemos os motivos pelos quais passam por essa situação e que muitas vezes até atrapalham o bom andamento das aulas esses alunos como eles colocaram aqui muito bem eles precisam de ajuda e não de exclusão e aí onde estão esses profissionais para cumprir esse papel para ajudar esses estudantes esses jovens esses adolescentes então é fundamental a presença dos assistentes sociais dos psicólogos escolares para que eles auxiliem nessas questões de desenvolvimento pessoal no processo de ensino aprendizado nas questões comportamentais e emocionais e também auxiliem a todos os agentes envolvidos nas unidades escolares alunos os pais a comunidade como um todo então sobretudo nessa perspectiva de um cenário pós-pandêmico cujo impacto do isolamento social ele foi extremamente extremamente prejudicial a vida de toda a comunidade escolar a atuação desses profissionais ela contribui muito com a redução dessa violência dentro da sala de aula no ambiente escolar como um todo e tem sido um trabalho direcionado a prevenção desses comportamentos inadequados para a construção dessas relações saudáveis acolhendo a vivência social de cada aluno cada um tem uma fora da sala de aula tem uma vivência social diferente o que muitas vezes acarreta em problemas que eles levam para a escola então assim nós sabemos que essa lei a 13.935 de 2019 que dispõe sobre essa prestação de serviços de psicólogo serviço social nas redes públicas de educação ela foi publicada no dia 11 de dezembro de 2019 tendo até um ano para que os sistemas de ensino adotassem as providências necessárias para o cumprimento das disposições em seguida veio a pandemia então que provavelmente dificultou que essas medidas fossem adotadas mas só que essa luta é muito antiga então nós queremos deixar aqui o nosso apelo a CEDUC e a todos os envolvidos nesse processo para que se debrucem sobre essa pauta a fim de garantir a presença desses profissionais de extrema importância nas escolas muito obrigada pela participação Obrigado Luciane pela sua participação aqui conosco sempre acrescentando e chamo agora a fazer uso da palavra a professora Maria Teresa Vance do Comitê Rio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação Bom dia Maria Teresa Bom dia deputado bom dia a todos os presentes a equipe da Secretaria de Educação a minha fala vai ser curta porque eu estou contemplada fui contemplada pelas pessoas que me antecederam na preocupação e principalmente pelos alunos dos grêmios na preocupação com este acolhimento a Ana Paula quando coloca e a Francine elas colocaram enfim outros profissionais tanto da psicologia quanto da assistência social foram claros quando disseram que os profissionais trabalham juntos e o objetivo principal é fazer o acolhimento dos alunos nesse processo pós pandemia que é um processo difícil que é um processo que os alunos aqui nos colocaram como importantíssimo ter esse acolhimento ter esse esse olhar diferenciado daí a necessidade mais do que nunca dessas equipes estarem juntas e para isso é preciso criar um espaço de trabalho e principalmente criar os cargos né então estamos juntos nesta preocupação de não só dar a estrutura necessária para que esses profissionais possam estar em todas as escolas mas não necessariamente como aqui já foi colocado não é necessário estar em todas as escolas mas que as escolas tenham a possibilidade de ter acesso a esses profissionais mas também que eles tenham a infraestrutura necessária para que esse trabalho possa ser consolidado e eu acho que o que é mais importante fundamental também é que as escolas tenham autonomia para criarem os seus projetos políticos pedagógicos né porque a gente sabe que o que está acontecendo o que tem acontecido já foi mencionado também como escola sem partido as escolas militarizadas isto é é algo que não vem das escolas né é algo imposto e que tira limita o trabalho dos profissionais quando eles querem atender junto com todos os outros da escola o que a necessidade daquela comunidade então um projeto que vem de cima não contempla a necessidade e as dificuldades que os alunos e que todos os profissionais têm vivido nas escolas no processo pós pandemia que na verdade ainda não acabou nós ainda estamos vivendo a pandemia né então o comitê Rio e eu também represento o deputado Helio Marco Elio que atua aqui na assembleia está se solidarizando e está junto nessa nesse grupo de trabalho queria só por fim fazer um convite especial nós estamos numa mobilização nacional na verdade essa mobilização é uma mobilização internacional que se chama semana de ação mundial onde nós vamos ter atividades que vão acontecer em todas as escolas em grupos de educação de educação popular se chama essa semana de ação mundial ela acontece no mundo com todos aqueles que se preocupam em garantir o direito à educação a campanha nacional pelo direito à educação organiza e coordena essa atividade que acontece de 20 a 27 de junho mas as inscrições no site semana de ação mundial .org.br ou na campanha nacional pelo direito à educação nos dois sites nós temos lá a inscrição para qualquer um ou qualquer coletivo que queira fazer uma discussão na sua escola ou no seu coletivo sobre como garantir o direito à educação então tem materiais tem enfim diagnósticos tem tudo lá no site é só vocês abrirem e se inscreverem e nós aqui na assembleia também já estamos junto com a comissão de educação e ciência e tecnologia na organização de audiência pública específica para a gente discutir e debater esse tema durante a semana de ação mundial então convido a todos a entrarem no site e fazerem também lá a sua inscrição para participar dessa grande mobilização obrigada obrigada Maria Tereza bom aqui pelo nosso controle todos os nossos convidados que confirmaram presença e que a gente conseguiu mapear já fizeram uso da palavra a gente convidou o conselho estadual de educação mas parece que teve uma dificuldade no recebimento ah está aqui o professor Ricardo presidente Flávio estou aqui ah bom dia teve um problema no recebimento do e-mail agora há pouco entrou em contato conosco que localizou e está aqui conosco então passa a palavra agora para o professor Ricardo Tonás presidente do conselho estadual de educação bem vindo professor muito obrigado deputado Flávio Serafini cumprimentando o senhor cumprimento a todos os integrantes dessa reunião recebi com muita felicidade esse convite e por uma razão no ano passado no dia 20 de maio o conselho estadual de educação promoveu uma audiência pública justamente para tratar dessa matéria tivemos a presença da presidente da comissão de saúde da assembleia legislativa deputada Marta Rocha do integrante à época da comissão de educação deputado Sérgio Fernandes além de todas as associações que tratam da pesquisa com a psicologia no país pelo menos as mais conhecidas e da assistência social também contamos com a presença do conselho federal de psicologia do conselho federal de assistência social do conselho regional de psicologia do conselho regional de assistência social também assim como contamos com membros da academia a coordenadora nacional do curso de psicologia de assistência social estava da estácio de sá da universidade estava presente diversos alunos do país inteiro da dessa instituição também estiveram presente foram mais de 200 pessoas que participaram da assistência pública por uma razão muito simples a norma é de 2019 entrou em vigor em 2020 e no estado do Rio de Janeiro a gente ainda tenta fazer com que ela seja cumprida eu me recordo que a época eu oficiei o secretário de educação a época o secretário Conte Bittencourt pedindo informações para saber quantos psicólogos e assistentes sociais encontravam-se atuando na rede estadual e ele me respondeu através de um ofício dizendo que haviam 10 10 na verdade analistas executivos se não me falha a memória com esta formação não eram psicólogos nem assistentes sociais concursados que estavam atuando nessa interface necessária prevista na lei eram analistas executivos que tinham esta formação acadêmica e fica aqui óbvio evidente a precariedade do cumprimento da norma uma vez que não tinha recentemente conversei com o secretário de educação e ele me disse de todos os esforços que a secretaria estava fazendo inclusive esforços que combinariam com o resultado agora atual para a contratação de assistentes sociais e psicólogos então eu espero sinceramente que a norma seja cumprida não é uma norma de punho facultativo houve uma alteração inclusive na norma do Fundeb para que esses profissionais fossem custeados pelo Estado então o posicionamento do Conselho obviamente foi de provocar nós não somos nós não temos a função executiva para o cumprimento da norma mas pedimos encarecidamente aos órgãos públicos oficiamos para que a norma fosse cumprida e acho que é o papel que nos cabia além de participar de todas as reuniões necessárias para que essa norma seja cumprida entendemos da fundamental importância principalmente no momento pós-pandêmico onde a saúde mental de todas as pessoas ficaram afetadas e óbvio me refiro muito especialmente aos profissionais da educação aos discentes que tiveram a sua saúde mental obviamente atingida por isso e a figura do assistente social da figura do psicólogo nessa interface necessária com todos os membros da comunidade acadêmica é de fundamental importância eu peço aqui desculpas por tentado tão tardiamente na reunião mas como o deputado falou nós tivemos esse problema de link mas o conselho estadual de educação encontra-se à disposição hoje desde um mês atrás desde o dia 1º de abril eu presido o FONSED que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital e é uma matéria que eu pretendo levar para a próxima reunião do FONSED para que possamos todos os conselhos estaduais de educação do estado de educação de educação estadual do país e o conselho distrital em Brasília possam cobrar o cumprimento dessas normas aos seus governos então fico aqui à disposição da Comissão de Educação fico à disposição de todos aqueles que tem interesse em ter o apoio ajuda do Conselho Estadual de Educação para que a gente possa fazer com que essa norma seja cumprida muito obrigado deputado Flávio Serafim obrigado professor pela presença até justifico que a época a gente soube da audiência pública muito em cima que a nossa Secretaria da Comissão de Educação não havia recebido o convite quando a gente soube foi em cima e aí eu não consegui compatibilizar com a nossa agenda esse é um tema fundamental porque a gente entende que a educação ela tem que ter um olhar ampliado e aí existe um conjunto de profissionais que podem aperfeiçoar muito o nosso processo educacional a gente está debatendo hoje aqui o caso dos assistentes sociais e dos psicólogos mas eu cito por exemplo o caso dos bibliotecários que já fizeram parte da nossa rede estão praticamente sendo extintos temos legislação federal legislação estadual que prevê tanto na rede pública quanto na rede privada a participação dos bibliotecários e a gente não só não está conseguindo o respeito à lei como estamos vendo os bibliotecários que já haviam na rede sendo pouco a pouco aposentados exonerados e na prática extinguindo a presença desses profissionais eu resgato esse exemplo dos profissionais bibliotecários porque eu não gosto de trabalhar vendendo ilusão a gente considera que é fundamental o apresento dos assistentes sociais dos psicólogos na rede mas entende que isso é uma batalha que a gente tem que travar para que seja implementado nos ajuda que esteja na lei do Fundeb porque já aponta uma fonte de financiamento mas os bibliotecários também podem ser remunerados pelos recursos da educação e mesmo assim estão sendo extintos da rede e aqui no nosso caso no estado do Rio de Janeiro nós temos um estado tentando pactuar um regime de recuperação fiscal com o governo federal a gente tem impeditivos adicionais concretos e legais que estão colocados e a gente tem que buscar superá-los nesse sentido a gente entende que o projeto Mães com toda a fragilidade que ele tem ele acrescenta a rede no sentido da gente começar a ter uma ação no sentido de combate à evasão escolar e buscativo achamos que é pouco eu vi aqui uma das falas destacar a importância desses profissionais que vão entrar na rede para garantir o direito à educação de crianças e adolescentes e eu quero citar também também de jovens e adultos na verdade nós estamos num país onde metade da população ainda não concluiu a educação básica e é desafio nosso fazer com que essas pessoas entendam que a escola continue aberta para elas e se isso não se dá naturalmente é tarefa nossa do poder público garantir condições e garantir mecanismos para que essas pessoas entendam que ali tem um espaço para garantia de direitos seus é inadmissível que ainda hoje a gente conviva com essa realidade de um país e de um estado onde metade da população não concluiu a educação básica então a gente não tem dúvida de que o papel permanente de assistentes sociais psicólogos na rede vai contribuir muito para que a gente consiga fazer com que a política pública educacional não seja uma gestão de rede mas seja um espaço de garantia de direitos no seu sentido mais pleno e mais amplo que é o que a gente acredita para a educação então a gente então retomando entende que o projeto Mães ajuda a sanar uma lacuna mas também nos coloca muitas dúvidas por exemplo eu visitei uma escola outro dia que tinha 15 mães ainda não tinha nenhuma assistente social porque foram convocadas depois eu pensei uma escola que tem 1.200 alunos que tem 15 mães convocadas com o ano letivo já em curso então o papel dessas mães acaba sendo muito direcionado somente para acionar alunos que já foram matriculados à escola e que não estão mais matriculados é um papel limitado na verdade tem banho demais aí as mães estão sendo deslocadas com uma remuneração de menos de um salário mínimo no formato de bolsa para substituir inspetor de aluno para substituir porteiro e aí a gente tem uma política que já começa a ser distorcida desde o seu início e não é isso que a gente quer a gente quer sim que esse projeto seja um projeto permanente a gente quer que os profissionais que vão estruturar que vão coordenar o papel dos assistentes sociais os papéis dos psicólogos não só nessa política mas em todas elas que vão consolidar a rede educacional com uma rede com mais capacidade de fazer políticas educacionais estejam permanentemente incluídos como concurso público mas cito esse exemplo esses exemplos dos bibliotecários do projeto Mães e do regime de recuperação fiscal só para destacar que o desafio não é fácil eu até fiquei pensando eu na minha lei eu não falei só de busca ativa que eu aprovei a lei 13.9377-2021 eu não falo só de busca ativa eu falo também de chamada pública porque eu entendo que o nosso desafio não é só trazer de volta para a escola como a gente consolida a busca ativa aquele aluno que esteve há pouco tempo vinculado a gente tem esse desafio de mobilizar o conjunto da sociedade para que complete a educação básica a educação é básica porque a gente considera que todo mundo tem que concluir pelo menos essa etapa de escolaridade senão não teria o nome de educação básica só que elas chegaram a matrícula já estava superada dava para incluir alguns alunos dava mas não dava para reabrir o processo então a gente espera que para o ano que vem o processo seja anterior planejado para que a gente faça uma mobilização mais ampla mas como está a gente vai vendo essas questões mas que a gente vai debater isso em uma audiência pública específica um pouco mais para frente provavelmente no segundo semestre eu só cito esses exemplos para colocar os desafios que a gente tem e a gente quer trocar isso com a Secretaria de Educação com os conselhos profissionais com os profissionais que já estão sendo inseridos na rede através dessas iniciativas para que a gente aperfeiçoe a política pública para que a gente consiga caminhar nesse sentido e a gente não tem dúvida de que o vínculo desses profissionais com a rede tem que ser permanente através de concurso público e vamos trabalhar para isso hoje a gente tem um regime de recuperação fiscal que pelo rigor da lei a gente não conseguiria incluir a gente pode buscar criar mecanismos para fazer isso mas hoje o Estado do Rio de Janeiro já mandou uma pactuação para o Ministério para o Governo Federal para a Secretaria do Tesouro Nacional e não foi incluído o cumprimento dessa lei a gente vai poder renovar essa pactuação se eu não me engano no ano que vem e aí a gente pode trabalhar para que isso seja inserido a previsão de vagas das áreas que a gente entende que são fundamentais a gente está trabalhando e aí o Defensoria Pública o Ministério Público são parceiros para que estejam assistentes sociais psicólogos bibliotecários e os profissionais de apoio fundamentais para a educação inclusiva porque vocês serão muito bem-vindos a uma rede que praticamente não tem profissional de apoio nenhum para garantir a educação inclusiva então a gente entende que tem que haver uma previsão de vagas para essas áreas para que a gente tenha concurso público e com isso consiga consolidar de forma emergencial a gente precisa contratar os profissionais que estão ausentes na rede isso começou a acontecer com os assistentes sociais a partir desse projeto e tem que ser ampliado para esses outros profissionais então desde já a gente se compromete com a criação ou com a participação nesse grupo de trabalho se a Secretaria de Educação entender que pode coordenar esse processo a gente se propõe a participar se a Secretaria de Educação entender que o Legislativo pode anteriormente coordenar um processo desse para apresentar uma proposta de regulamentação a gente também assume essa responsabilidade para trabalhar junto com esse conjunto de representações profissionais que estiveram aqui conosco na elaboração de uma proposta a ser apresentada à Secretaria e bom e é isso e entende que a lei foi um marco importante e agora a gente está no meio de um processo fundamental de garantir que ela seja efetivada plenamente então eu vou devolver a palavra para para a Secretaria de Educação mas antes eu vou passar a palavra para a Andréia Nogueira que é assistente social e trabalha no projeto Eco está aqui presente Andréia bem-vinda Olá bom dia é bom dia ainda não é gente não é boa tarde eu gostaria de falar eu não sou representante das assistentes sociais mas eu estou fui selecionada nesse processo da Eco e fui inserida numa escola no colégio estadual a gente entrou foi semana passada na quarta-feira então a gente tem uma semana de experiência para desenvolver desenvolvendo esse projeto eu gostaria de falar que as condições de trabalho que nós estamos vivendo elas são muito precárias porque o projeto ele foi elaborado pode ter tido a melhor das intenções ele é válido sim mas não foi pensado condições de trabalho para o exercício profissional dos assistentes sociais que foram inseridos nesse projeto porque a sensação que a gente tem é que a gente foi jogado nas escolas sem nenhum preparamento sem nenhuma preparação nenhuma capacitação efetiva a gente muitos não tem sala para poder fazer atendimento e a nossa profissão ela exige que o atendimento ele tenha esse critério do sigilo nós escutamos várias coisas a gente tem um grupo de cada metropolitana que a gente vai conversando entre si vamos tomando ciência de arbitrariedades que acontecem nas escolas a gente não tem um local sabe nem para atender e nem para poder às vezes a gente não tem nem instrumentos dentro da própria escola como o computador acesso a alguns instrumentos da própria Seduc como que a gente vai acessar para poder falar sobre alguma questão específica a gente não tem e fica muito difícil inclusive de coordenar as mães que está lá no edital uma dessas funções sendo que como que nós num vínculo precário e temporário de oito meses que está previsto até o dia 31 de dezembro a gente não sabe o que vai acontecer depois então é uma inserção precária além de temporária como que a gente vai desenvolver esse projeto se não tem uma perspectiva de continuidade a gente passa por situações vexatórias às vezes que a gente vê no grupo as assistentes sociais passando inclusive em relação às mães que tem muitas que falam conosco que quando elas vão questionar com alguns diretores que a função delas não é de portaria e nem de aquela esqueci o nome como é que expetor de alunos elas já chegaram a falar que foram ameaçadas que tem muitas pessoas que estão querendo entrar na vaga e que só é pedir desligamento são ameaçadas de que pode sair ou então que vai para a rua e a gente vive nessa situação e como nós não somos concursados a gente também tem um vínculo que é fragilizado como que nós vamos defender entrar numa luta se nós mesmo não sabemos a quem recorrer será que a gente tem a possibilidade de entrar num embate com um diretor que é autoritário para poder fazer valer o que está escrito lá na normativa do que as mães têm que fazer o que que isso recorreria para nós assistentes sociais nos locais e anteriormente a isso também existe o próprio processo seletivo que é que nós questionamos como que foi feita a alocação das assistentes sociais porque parece que uma coisa meio estranha eu às vezes brinco e falo que acho que a alocação foi unidunitê porque muitas foram alocadas em locais muito distantes tem pessoa da Tijuca que foi para Xerém tem pessoas que é da Zona Norte e foi lá para Barra Recreio sei lá então assim às vezes assistentes sociais falam que levam três horas para chegar na escola é um desgaste mental desgaste físico como que você chega para trabalhar numa situação dessa e é exigido 30 horas de cargo horário e às vezes não quer nem saber sabe tem direções que não conseguem dialogar compreender essa questão do deslocamento e nós estamos pedindo quase que pelo amor de Deus para trocar questionamos veementemente como que foi feito esse processo de alocação uma vez que o edital prevê que seria pela escolha do acento social e pelos critérios de classificação isso não é transparente não é exposto e a gente fica assim à mercê da Seduc ou de quem está coordenando esse projeto porque toda comunicação ela só é feita por e-mail e às vezes a gente recebe respostas automáticas sabe então assim a gente está numa situação muito ruim inclusive suspeitas de favorecimento porque saiu a alocação tem classificação geral e classificação pela escolha se é PCD se é por ampla concorrência então saiu uma listagem que não corresponde à classificação que nós tivemos e a alocação por exemplo eu tenho uma planilha que uma assistente social número 17 ela foi para a Copacabana e a 800 e tal também foi para a Copacabana assim então não tem um critério sabe e isso não é falado então o que nós pedimos que seja garantido minimamente essa classificação para poder ser feita a alocação isso só na metropolitana 6 que nós estamos sabendo mas o resto também está uma confusão geral então assim nós pedimos que essa comissão que foi criada que tem atenção ao desenvolvimento desse projeto as condições de trabalho e as relações sociais que estão sendo construídas com a inserção das assistências sociais que não corresponde ao que realmente é o objetivo geral desse projeto que isso também seja visto e que nós temos um apoio para poder desenvolver esse trabalho plenamente e corretamente eu agradeço obrigado Andrea bom é muito importante a sua contribuição as suas ações que você traz porque na prática a gente já está vivenciando uma inserção pelo menos dos assistentes sociais na rede através desse projeto e está se dando de uma forma carregada de problemas que precisam ser enfrentados para que de fato a gente cumpra o papel de aperfeiçoamento da política pública e garanta condições de trabalho dignidade profissional para as assistentes sociais e para as mães que trabalham no projeto esse não é exatamente o objeto central da nossa audiência fazer o balanço mas é muito importante que isso tenha aparecido fico feliz para que a gente possa pensar os mecanismos de lidar com isso eu diria que a gente de forma emergencial tem essa questão da locação para tentar ter uma resposta a isso eu já coloquei isso no início da minha fala a Aline que está representando o projeto Eco deu uma explicação inicial sobre isso a gente entende que precisa aprofundar uma explicação sobre isso e pensar também mecanismos de melhorar esse problema da locação que às vezes a abertura de um processo de mobilidade onde dê os assistentes sociais a possibilidade de promover trocas já corrigiria distorções que porventura tenham acontecido de alguém que mora na zona oeste que está tendo que trabalhar no interior e alguém que possa ter interesse em fazer essa troca e se realocar de uma forma melhor isso é importante que haja esse mecanismo porque se o problema da locação é um problema que está sendo colocado logo desde o início é bom desde o início criar o problema para resolver porque a gente sabe que são profissões cujo vínculo é muito importante para o desenvolvimento da política pública então não dá para ficar três meses depois de trocar então como a gente já está em uma fase inicial de locação se há distorções é importante que sejam corrigidas nesse momento inicial então a gente coloca aí essa questão para o projeto ECO que está coordenando esse processo também para a SEDUC que é a contratante coordenadora maior para a gente pensar sobre isso e além disso a gente coloca essa proposta do grupo de trabalho para que a gente caminhe numa tentativa de pactuação de uma agenda comum da sociedade civil do poder legislativo do poder executivo para pensar um planejamento para a inserção desses trabalhos de forma permanente na rede culminando com a realização de um concurso público que é o que a gente entende que tem que acontecer para que essa presença seja sólida consistente e de fato permita o planejamento das políticas públicas envolvendo esses profissionais o André acabou de trazer para a gente atualmente o vínculo é de oito meses entraram já agora no terceiro mês letivo do ano então a atividade principal que é a atividade da busca ativa já está bastante impactada pelo correio do ano letivo então a gente espera que inclusive vocês ajudem no planejamento para o que vai ser desenvolvido no ano que vem que isso é fundamental então é isso mais uma vez reiterando então sobre uma proposta que a gente entende que é central a disposição da comissão de educação da LERJ de participar de um grupo de trabalho ou de coordenar um grupo de trabalho a depender da maneira que a secretaria de estado de educação vê eu lembro que a gente está com um grupo de trabalho coordenado pela Seduc para discutir a reforma do ensino médio que até agora não conseguiu se reunir então a gente aproveita e faz essa cobrança aí a Seduc que a gente quer se reunir com vocês aí para debater essa questão da reforma do ensino médio então mais uma vez agradecendo a presença eu não sei se o subsecretário Leonardo Moraes quer falar antes ou depois da Aline inglês que está aqui representando o projeto Eco depois Aline ela estava aqui até agora não sei se ela acabou de cair Aline está aqui conosco foi deputado estou sim ótimo então estou te ouvindo então Aline obrigado pela presença aqui na nossa audiência e te repasso a palavra agradeço agradeço a oportunidade de pronunciamento em nome do projeto Eco em nome do subprojeto ME gostaria só de colocar algumas questões em relação foi levantado especialmente pela participante do projeto em relação a questão da locação deputada acho que é importante a gente pontuar que se a gente percebe no edital acho que é o item 3.4 ele fala muito claramente sobre a questão do local de prestação do serviço então no edital está muito claro desde o início do processo seletivo isso sempre ficou muito claro que esse local ele seria determinado pela Secretaria de Educação observando o critério de necessidade e interesse da administração e que a gente consideraria quando possível fosse a ordem de preferência indicada no momento de contratação como eu já disse acho que é importante a gente falar no volume de contratações foram 1.500 vagas abertas um número considerável com o objetivo de preencher todas as escolas da rede então acho que é uma iniciativa de uma importância que tem que ser levada em consideração eu entendo que esse não é o foco dessa audiência o foco da audiência é tratar da lei da questão da inserção dos assistentes sociais e dos psicólogos mas eu entendo que essa iniciativa da Secretaria de Educação em parceria com a UERJ é de suma importância até para que a gente possa vamos dizer assim dentro de uma lógica até de uma iniciativa piloto mesmo então entender até essas dificuldades eu acho que tudo isso vai ser muito importante no longo prazo para a questão da implementação de uma política pública a gente nesse momento tem restrições em relação a questão da contratação por concurso público eu sou servidora estatutária então assim mais do que ninguém eu entendo perfeitamente a importância a necessidade do concurso público da inserção de forma não precarizada dos profissionais mas é importante a gente entender que se trata de um projeto e dentro do âmbito desse projeto a gente vai encontrar dificuldades obviamente as escolas tem seus problemas já de saída assim como todos os outros os outros órgãos públicos os outros setores na própria assistência social já estive trabalhando na assistência já estive trabalhando na saúde então essa questão do local de trabalho a questão dos instrumentos de trabalho a gente sabe que existem dificuldades em todos os setores e em todos os órgãos públicos existem dificuldades em relação a comunicação com o projeto a gente está tentando ampliar esses canais de comunicação acho que é importante falar isso a questão da própria alocação a gente entendeu a insatisfação de muitas das participantes em relação à alocação então mesmo não sendo isso não estando previsto no edital a gente está tentando acomodar isso então assim que saiu a alocação a gente abriu a possibilidade de mudança então foi colocado já por meio do site do projeto o formulário para que fosse preenchido com as necessidades enfim as necessidades as intenções as preferências então isso foi aberto esse canal de comunicação foi aberto essa possibilidade foi aberta pelo projeto para as participantes e além disso a gente está também num momento aí de alocação das supervisoras então a gente pretende ter uma supervisora em cada uma das regionais da Secretaria de Educação então são 14 regionais mais a de ESP então a gente pretende ter essas supervisoras e essas supervisoras vão ter também por missão aí tentar acomodar da melhor forma possível e aí obviamente observando aí o interesse da administração em relação a questão da alocação das assistentes sociais em relação a capacitação que foi uma questão colocada também isso está sendo visto pelo projeto então existe um planejamento aqui da UERJ da Secretaria de Educação incluindo a capacitação tanto das bolsistas das mães quanto das assistentes sociais entendendo que esse espaço da educação é um espaço novo para muitas delas então essa capacitação vem sendo pensada dentro dessa lógica de parceria então essa capacitação ela será anunciada ela já tem uma programação aí sendo sendo composta então assim acho que são essas as questões aí que foram levantadas e achei importante pontuar agradeço a oportunidade mais uma vez obrigado Aline pela presença bom eu vou encaminhar um ofício Aline para o projeto só para vocês puderem depois formalmente explicar a gente esse processo de locação já que está sendo conturbado para a gente inclusive pensar como é que pode ajudar na solução dos problemas e auxiliar também aí os profissionais e a vocês aí da coordenação do projeto nesse processo a gente sabe que o edital ele define as regras mas evidentemente o interesse público ele não pode ser algo subjetivo ele tem que ser objetivo então é claro que a distribuição tem que ser para atingir todos os pontos a profissional está dentro de uma escala de aprovação e ela então tem que ser alocada onde haja necessidade mas tem que ser exatamente critérios públicos o interesse público também tem que ser público transparente justamente para que não haja esse esse tipo de insatisfação que muitas vezes com a transparência dos critérios a gente conseguiria sanar então a gente vai encaminhar um ofício solicitando e pede aí que vocês possam responder para a gente aqui até retomar o nosso foco aqui da audiência que não é avaliar esse projeto mas ele se insere dentro do bojo mais geral da inserção desses profissionais na rede então eu passo a palavra para a Secretaria de Estado de Educação para que possa aí trazer um posicionamento o que a Secretaria já tem acumulado sobre isso ou o que conseguiu amadurecer ao longo da audiência para que a gente consiga aí estabelecer uma agenda um planejamento ou a criação desse grupo de trabalho para que a gente possa amadurecer isso de uma forma coletiva entre o poder público e a sociedade civil Bem deputado mais uma vez obrigado por a oportunidade da Serum que está falando está participando dessa audiência pública sócio das palavras da Aline as minhas a gente sabe que como todo projeto como algo inicial há uma necessidade do aprimoramento da melhoria mas a gente hoje discute em cima de fato concreto de algo que a Secretaria ou a frente que é o projeto são mais de 1.200 profissionais contratados e é natural que surge algum tipo de dificuldade de ruído e a gente vai trabalhar na melhoria desses processos a gente entende as dificuldades a questão estrutural do trabalho do próprio profissional do serviço social é algo que a gente está revendo essa questão da alocação é algo também que a gente está revendo então mas a gente entende que são processos de melhoria que a gente tem que estar atuando mas partindo de algo que já acontece já é uma realidade que a Secretaria de Educação está realizando com relação ao grupo de trabalho eu vou pedir o senhor o secretário não está hoje na unidade acho que é interessante a gente discutir primeiro internamente mas eu me comprometo a dar um retorno para o senhor mais tardar na próxima semana e nos colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida qualquer questionamento em relação ao projeto e também com relação a possíveis questionamentos junto a comissagem pensando na possibilidade de estruturação criação de carros como sobre a audiência a uma e aí a gente precisa trabalhar junto o mesmo tipo o mesmo tipo e o mesmo tipo a gente vê de que forma a gente pode estar superando isso dessa forma a gente encerra aqui a nossa participação tá certo secretário eu gostaria de acrescentar então subsecretário nessa consulta que o senhor vai fazer ao secretário que inclua também essa perspectiva da inserção dos psicólogos na rede de uma forma mais imediata se isso se daria também através desse projeto se se daria através de outra iniciativa e aí a gente tem um debate um pouco mais profundo da inserção permanente desses profissionais então coloco esses dois elementos aí para serem tratados de uma forma diferente aí o grupo de trabalho vai ter essa discussão de uma inserção permanente para a gente aprofundar uma discussão sobre isso e aí a gente já sai daqui com esse compromisso que caso a CEDU que entenda que não lhe compete ou que não não tem condições nesse momento coordenar esse processo a gente aqui pela comissão de educação conduz isso vai convidar também o conselho estadual de educação que é órgão regulamentador do sistema que também já tem um acúmulo sobre esse assunto para fazer parte junto conosco desse grupo além das representações profissionais para que a gente então legislativo e órgão regulamentador possa tentar apresentar uma proposta para a regulamentação e o cumprimento da lei tá bem então a gente sai daqui com esse compromisso aguardando até a semana que vem esse retorno pode falar só para não sei se eu falei antes ou não mas enfim os psicólogos estão previstos no projeto também então teve a primeira onda com as instituições sociais que vai estar com os psicólogos também ah ótimo ainda não tem o prazo mas a princípio tem a previsão perfeito ótimo então a gente aguarda semana que vem quando vocês conseguirem o mais rápido possível dar esse retorno para a gente que acho que é um dos pontos importantes do cumprimento dessa legislação então mais uma vez eu agradeço a presença de todas e todos acho que essa audiência foi muito importante a gente que acredita no papel transformador da escola pública como uma das políticas públicas mais consolidadas mais capilarizadas que a gente tem no nosso país mas infelizmente num país como nos lembrava Darcy Ribeiro que faria 100 anos esse ano se ainda fosse vivo que desenvolveu um dos projetos educacionais mais transformadores da história do nosso país a crise da educação no nosso país é um projeto é um projeto que serve muito bem a reprodução das desigualdades a reprodução do forço social que caracteriza a nossa sociedade essa sociedade ainda tão segregada ainda que carrega em si de forma tão brutal as marcas da escravidão que foi talvez o processo fundacional que marcou a nossa criação enquanto sociedade então a gente acredita na importância da escola pública para superar essa história de desigualdade como parte de muitas ações que tem que ser desenvolvidas e entende que a inserção desses profissionais ajuda a fortalecer a escola pública como esse espaço de transformação que bom que está na lei vamos trabalhar muito intensamente para que essa lei seja cumprida tá bom então boa tarde a todas todos e todas está encerrada a nossa audiência pública Música 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 Obrigado.